Quanto eu ganho em um dia fazendo Uber nos Estados Unidos? O Uber que eu faço não é de pessoas, é de comida. Então vamos ligar o aplicativo agora pra ver quanto eu consigo ganhar no dia de hoje. Peguei o pedido, agora é só ir na casa e entregar. Pronto, mais 6 dólares na conta. Vamos pra próxima. Mais uma, vamos? 11 dólares pra entregar 2 sucos e uma barrinha de cereal. Mais 11 na conta do pai. Mais 6 dólares. O cara me pagou 8 dólares por uma corrida de 3 minutos. Vamos pro último. Kelsey e W. Kelsey? É. Chupa do caralho. Eu fiz 3 horas de corrida, das 10h40 até 1h40 e nesse período eu ganhei 51 dólares. Se eu fosse fazer uma regra de 3 básica, em 8 horas daria 136 dólares. Então é isso, ganhei 51 dólares em 3 horas, se eu trabalhasse 8 eu ganhei a 136 dólares.